Bom dia pessoal hoje 12 de agosto de 2020 eu sou Verusa Figueiredo para quem não me conhece eu tô aqui no sítio de minha filha desde segunda-feira tem dois dias que eu não faço vídeo aqui para o canal mas aqui a internet é ruim mas dá para ver os comentários ter acesso ao canal aos vídeos mas gravar vídeo a internet aqui é ruim internet móvel então não dá para eu gravar e enviar só quando eu chegar lá em salvador que eu estou enviando os vídeos novamente a partir de de amanhã quinta-feira certo bom o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é porque uma senhora deixou um comentário num vídeo que eu fiz na segunda-feira que é revisão de teto né ela deixou dois comentários que me deixou um pouco chateada porque porque está falando algo que eu não pratico eu não faço no meu canal eu não admito que as pessoas façam mas cada um tem sua forma de plantar a sua semente de trazer o seu trabalho de fazer né aquilo que acha certo e a minha forma de de trazer conteúdo para vocês é a forma que eu vivo no dia a dia na minha casa com as pessoas com o trato é é é a verdade eu vivo eu busco sempre a verdade em tudo aquilo que eu faço porque eu tenho a deus eu tenho uma lei do retorno e não esperamos muita coisa nessa vida e sim após ela é porque o que a bíblia nos passa o que a bíblia nos prega é que a vida após a morte e que devemos fazer é tudo para que possamos estar vivos com deus depois dessa vida carnal né mas não vem o caso muito aqui agora porque muitos não acredita nessas coisas então o que eu quero trazer para vocês é que essa pessoa me acusou me mandou tomar vergonha na cara é botar um pouco aqui chover aqui a posição aqui que o sol está nascendo aqui um pouco aí do sítio e minha filha do esposo da minha filha então essa pessoa me mandou tomar vergonha na cara e é parar de trazer fazer medo aos idosos aos aposentados pensionistas as pessoas no geral com notícias pessoas requentadas com notícias né que apavora as pessoas e isso não é verdade que me conhece aqui sabe que eu não faço esse tipo de trabalho no meu canal é sei que muitos fazem a vontade aí de cada um um modo de ver o modo de seguir o modo de plantar a sua semente de cada um isso não vem o caso né estou falando de mim do meu trabalho daquilo que eu faço bom o que acontece se essa pessoa está se referindo a revisão de teto por ser um conteúdo um pouco antigo é mas tem pessoas que não sabe do que está acontecendo que não sabe que se aposentou em 1991 a mil e 2003 é que se aposentou antes de 1994 e tem esse direito certo e muitos já tem direito muitos já buscaram esses direitos muitos já receberam esses valores já tiveram aí a sua revisão né ganha pela justiça porque esse tipo de revisão só através da justiça mas muitos já buscaram seus direitos e tem pessoas ainda que nem sabe que existem esses direitos então a gente faz uma atualização mas nenhum momento eu disse que esse conteúdo é novo que é um conteúdo é como muitos trazem aí é mas é sempre uma atualização eu não aceito pois eu não trago vídeos é fazendo medo eu tenho responsabilidade em buscar informações concretas verdadeiras que as pessoas possam assistir e confiar e buscar outras fontes aí vê que aquela notícia de fato é verdadeira é idônea certo então eu não admito esse tipo de comentário se você vem aqui no meu canal trazer é trazer contendas desconfianças trazer algo que outras pessoas possam ver e ficar com o pé atrás com meu trabalho quem me conhece sabe que eu não faço essas coisas né e eu não não aceito as pessoas ser enganada principalmente que eu tenho responsabilidade que meu canal é um canal que lida com todas as pessoas eu tenho inscrito no meu canal da faixa etária porque você sabe que você tem como acompanhar quem acompanha o seu canal e eu tenho pessoas de 13 acima de 65 anos toda a gama toda é regras que o youtube permite eu tenho assim na faixa etária de pessoas que é dos 13 acima de 65 anos então é eu não vou trazer um trabalho trabalho que me manche que eu olho para trás e fique com vergonha eu não tenho vergonha daquilo que eu faço eu olho para trás e não tenho vergonha do que eu planto da minha semente que é plantado no canal VF News para milhões e milhares de milhares de pessoas de todas as idades pois eu lido principalmente com pessoas de quarenta cinquenta sessenta setenta oitenta anos e isso eu tenho que ter responsabilidade sempre verdade naquilo que eu trago naquilo que eu falo naquilo que eu passo então isso deixa para ser muito triste né porque você sabe que a plataforma do youtube é uma terra fértil tem de tudo né e às vezes um comentário faz você perder pessoas que de verdade buscam ali no seu canal informações notícias né então as pessoas às vezes chega ali rápido vê aquele comentário e já disse olha esse canal aqui não é verdadeiro não traz notícias boas de verdade mas eu quero dizer eu quero dizer aqui que eu não planto mentiras não planto não trago notícias requentadas certo e aqui eu não pratico e não aceito esse tipo de trabalho esse tipo de informação até porque é quando se busca pelo menos eu faço isso quando eu busco informações eu pesquiso em outros sites para ver se o tempo que foi escrito aquele conteúdo eu busco se existem outros sites o mesmo conteúdo se não é um conteúdo apenas requentado como a maioria dos sites trazem se não é uma notícia é apenas um texto refeito né e aquela notícia não existe só está ali para chamar visualizações tudo isso eu tenho um cuidado né então pessoal é isso é vocês me conhecem você sabe quem eu sou e não vou dizer o nome aqui da pessoa porque não é da minha índole mas está aí é o comentário e dizer a essa pessoa e qualquer um eu não tenho vergonha daquilo que eu trago para o meu canal há cinco anos porque eu busco sempre a verdade Jesus não agradou a todos é verdade mas se você encontrou um vídeo meu aqui tem a certeza que é um vídeo na plataforma do youtube com grande responsabilidade porque eu tenho amor a mim mesmo e tenho amor ao meu próximo aquele que está assistindo o meu vídeo em qualquer parte do mundo então eu tenho amor responsabilidade caráter naquilo que eu trago tanto na minha vida pessoal e na minha vida aqui no youtube tá bom então pessoal é isso peço a vocês aí é que quando ver essas informações busque realmente conhecer a pessoa saber quem é e quem vocês estão lidando tá bom então eu aqui no meu canal não tem é vi não tem vídeo com notícias requentada se eu faço alguma informação requentada e percebo logo logo eu deleto né porque eu estou lidando com pessoas com seres humanos não com números de inscrito eu já tenho 85 mil amigos que para mim são amigos não são números porque quem lida com números não sabe o quanto vale um inscrito porque eu quando me inscrevo no canal de uma pessoa é porque de fato eu gostei daquele conteúdo gostei daquela pessoa do que ela traz para o seu canal eu não me inscrevo meramente para ser um número a mais e eu tenho certeza que meus amigos também fazem a mesma coisa quando se inscreve no meu canal é porque o meu conteúdo de fato te chamou a atenção então é isso é muito obrigado pelo carinho de vocês pela atenção certo e estamos aí já pensei em desistir do canal várias vezes mas quando eu olho o tamanho do brasil quando eu olho o tamanho dos inscritos pessoas que confiam que buscam informações eu desisto de excluir meu canal e começar a seguir aí a minha estrada novamente tá bom então é isso muito obrigado pelo carinho pela atenção e e vamos conhecer um pouquinho aqui e vamos conhecer um pouquinho aqui o sítio de minha filha tchau 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 aqui é pé de abacaxi ó olha que lindo olha quem não conhece um pezinho de abacaxi como é tá vendo tá vendo vou mostrar pra vocês aqui é só um pedacinho das flores olha que linda essa flor que lindo gente olha e é feijão plantado ó aqui é feijão aqui é feijão ó que lindo maravilhoso olha ali é pé de caju pé de coqueiro tá vendo aqui é planta plantas 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 aqui também é uma planta não sei o nome dessa planta mas ela é assim mesmo não existe folhas para elas olha quanta planta mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui é caju banana caju caixa de banana mais flores caju pé de manga banana banana novamente mamão olha como tá carregado o pé de mamão ali também é manga aqui é um pé de saputi aqui é um pé de saputi um pézinho de saputi ali é a frutinha ali é tomate cana só um pouquinho um do lugar que eu de vez em quando fujo de salvador para ficar nesse lugar maravilhoso jabuticaba ó quem conhece jabuticaba pois o pé é este é como é que faz ou como é que as frutinhas estão lindos pois a única coisa que temos que prestar a Deus é a conta daquilo que nós fazemos e se pregamos a mentira teremos retorno dessa mentira se levamos a verdade teremos retorno dessa verdade eu só quero agradecer a vocês muito obrigado pelo carinho pela atenção e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês vou mostrar vocês aqui um pé de milho estou aqui olha que lindo estou no sítio de minha filha no sítio de minha filha certo vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui é um pé de laran limão aqui é limão aqui é laranja vou mostrar para vocês aqui é acerola está sem fruto mas é acerola certo? vou mostrar para vocês um pouquinho aqui estou tirando aqui um pouquinho do estresse estou em paz tirando um pouquinho aqui do descanso isso aqui é limão isso aqui é limão aí caiu o deixa eu mostrar para vocês é limão aqui aqui é caju vou mostrar para vocês um pouquinho bom pessoal é isso é muito triste pessoas entrarem em um canal apenas para trazer a contenda na verdade aqui é um pé de mamão olha pessoal que carrego maravilhoso como está lindo esse pé de mamão show de bola ali é coco não sei se dá para ver ali ali também também é deixa eu mostrar para vocês aqui uma fruta que poucos conhecem não sei se muitos conhecem pessoal aqui acho que dá para ver a fruta aqui apontando meu dedo deixa eu ver aqui isso aqui graviola não sei se está dando para vocês verem mas aqui é um pé de graviola ela está com bastante fruta vou mostrar para vocês aqui ver se dá para ver ali bastante fruta pé de graviola vamos caminhando aqui um pouquinho aqui é cana ali um pé de cana aqui é coentro tempero verde vendo pessoal essa aqui é uma planta que tem no fundo do sul vou passar aqui pois é pessoal é difícil muito difícil o que foi? hein? a galinha hein? bom pessoal muito obrigado pelo carinho pela atenção de todos até o próximo vídeo e lembrando no meu canal eu não trago mentiras nem contendas e nem quero prejudicar outros canais nem outras pessoas muito obrigada por tudo que Deus abençoe cada um de vocês tchau tchau